Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, é o Ship Conqueror aqui no canal do Aka Mais, prazer ter vocês comigo. E galera, neste episódio a gente vai continuar na série que eu tinha do episódio anterior, se eu tô continuando é porque vocês deram um apoio muito legal no primeiro episódio, então continue dando aquele apoio, eu já vou pedir pra você descer aí, deixar aquele like, deixar nos comentários pra gente ir por mais episódios, porque isso tudo me ajuda a entender que essa série deve continuar e que vocês vão continuar apoiando aí, tá bom? Galera, é o seguinte, tá, no primeiro episódio então, nós começamos aqui com a Kanda, nós fizemos um aviãozinho, né, se não me engano foi esse aviãozinho aqui, ó, o Minotaur, né, nós fizemos um avião bem decente no quesito, no quesito poder militar, né, ele tem um poderio militar bem interessante aqui, né, ele tá aqui, o que a gente fez, tem vários canhões aqui e tudo mais, tem bastante bala ali, né, 200 munições pra conseguir atacar, enfim, né, e a gente tinha saído com um navio, né, com uma aeronave, que também aguentava porrada, e nós declaramos guerra aqui em Dracil, né, Dracil tá reconstruindo o exército deles, eles já tão com essa nave aqui, tá vendo? Não é uma nave muito perigosa, é uma nave que só tem tiros leves e tudo mais, então não preciso me preocupar tanto com ela, mas é uma nave ainda, né, que não é tão fácil. Agora o problema, galera, é o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui na capital deles, né, e eles têm dois bunkers desses aqui, ó, e esses bunkers aqui, galera, como as naves que nós temos nesse momento, a gente não consegue destruir, por quê? Porque essas, esse tipo de arma aqui, ó, essas armas maiores, né, que dão tiros maiores aqui, os canhões, né, eles dão muito dano ainda de a gente porque nós temos somente armadura de madeira, né. Então o que eu tô esperando acontecer? Esse Reinforced Hulls aqui, que eu acho que eu deveria já estar começando a pesquisar lá no início, eu acho que eu acabei me esquecendo, isso aqui foi uma falha minha, né, enfim, nós estamos construindo os Reinforced Hulls aqui, eu espero que ele seja construído o mais rápido possível pra que a gente consiga, de fato, refitar nossas aeronaves pra, por exemplo, dominar essa capital aí, tá bom? Mas por enquanto a gente não tem muito que a gente possa fazer. Agora, outra coisa que eu tava dando uma olhada é que eles têm esse aqui, esse Bardum aqui, né, e esse lugar aqui provavelmente ele gera grana e tudo mais, deixa eu mandar um spy pra lá, porque eu quero ver o que tá rolando lá, e antes de mandar um spy pra lá, eu tava dando uma olhada aqui também nas defesas aqui, ó, olha só, a defesa desse lugar, se a gente clicar aqui pra refitar, né, ele também tá com armadura de madeira, né, contudo, galera, como isso aqui é um negócio estático, ele não precisa se mover, inclusive, você tá num lugar ruim, tá? Melhor que você esteja aqui em cima. Bom, o melhor mesmo é que ele esteja mais pra trás, é, aqui, senão, porque senão esse cara aqui não vai ter ângulo pra atirar, né, ele vai atirar e vai pegar aqui, enfim, né, deixa assim, se bem que eu acho que não pega, mas enfim, deixa dessa forma aqui, isso que é melhor. Então deixa ele movido pra cá, né, e o fato é que ele tá com isso aqui, o Wooden Armor, Se você ler ali, né, o Wooden Armor é muito bom contra dano pequeno, né, contra arma pequena, mas é muito vulnerável a explosões, tá? Se explode ali, pega fogo e tudo, é uma porcaria, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar isso aqui tudo pra Stonewall, vou gastar uma grana aqui fazendo isso, tá? Provavelmente isso aqui também vai subir a manutenção, eu acho, tá? Ele tá com a manutenção ali de 7, eu não tenho certeza se vai subir, mas a gente vai fazer isso aqui, beleza? Então pintei ele aqui tudinho agora de pedra, né? Isso aqui é um pouco mais seguro, tá, galera, ó, uma construção de pedra, né, que pode ser um obstáculo pra um monte de punishment, né? Aguenta muita porrada, em outras palavras, né? Porque ela tem 80 de HP e ela absorve a mesma quantidade de dano que a Steel Wall, né? Praticamente a mesma, né? E além do mais, ela também não pega fogo tão fácil assim, beleza? Beleza, e além disso, galera, nós temos que trocar esse módulo aqui, ó, Esse módulo aqui é um módulo Wooden Supply Hat, tá vendo? Eu quero tirar ele, se possível, deixa eu colocar, eu quero utilizar o Steel depois, tá? Deixa eu tirar isso aqui, a gente vai colocar o Steel Supply Hat, deixa eu... É, deixa assim mesmo, na cor padrão, beleza? E outra coisa que eu quero fazer é colocar uma decoraçãozinha aqui, ó, deixa eu colocar um... Ops, eu fiz decoração aqui, quero aumentar ele, beleza? Beleza, deixa aí, pronto, ok. Só pra mostrar que isso aqui é nosso, né? Beleza, ok? Vamos dar uma refitada aí, a gente gastou uma grana, mas eu realmente acho que isso aqui vai valer a pena, né? Então, deixa eu sair daqui, né? Vai demorar um tempinho aqui pra refitar. Por que que eu tô fazendo isso aqui, galera? Pra tentar liberar minhas aeronaves pra vir pra cá, né? Outra coisa que eu tava reparando é que agora Unrest, que é uma coisa agora no jogo, Tá sendo um problema aqui na minha capital, tá vendo? E Unrest é bem ruim, porque diminui a quantidade de dinheiro que você faz, um monte de coisa. Eu poderia tentar construir uma nave e deixar aqui, né? Pra tentar diminuir seu Unrest. Não é uma má ideia, mas eu acho que eu vou dar uma segurada, tá galera? Então vamos despausar aqui rapidinho, vamos ver o que que acontece, né? A gente tá mandando o Spy aqui, a gente tá fazendo a construção aqui, né? Deixa eu até aumentar a velocidade. Não, não, não. Deve ter clicado errado ali de alguma forma. Ok, ok, ok. Deixa as coisas acontecerem, perfeito. Aqui refitou com sucesso, deixa eu ver quanto supply que a gente tá aqui. 45 se eu vier pra cá. Eu gasto quanto de supply pra cá? 29, ok. Esperar um pouquinho. Ok, espião ativo, né? Deixa eu clicar lá, vamos dar uma olhada nessa cidade. Aqui tem uma dessas, ó. Cara, talvez uma dessas dá pra tancar. Mais do que um é pesado, tá? Como aqui refitou, ó. Eu tô achando que a gente deveria ir tentar fazer isso aqui, galera. É, vamos vir pra cá. Eu acho que ele vai movimentar a nave dele, tá vendo? Movimentou a nave dele, o que que eu vou fazer? Vou chegar aqui pertinho, ó. Aí eu vou trocar. Vou fingir que eu vou trocar o alvo, né? Só pra ele chegar lá primeiro que eu. E agora eu vou vir pra cá. Meu Deus. Agora eu fiquei sem supply, né? A gente vai ter que enfrentar isso aqui, mano. Ok? Não acho que a nave dele seja um desafio pra mim. Eu quero lutar manualmente, por favor. Não acho que a nave dele seja um desafio pra mim. Contudo, galera, né? É sempre bom a gente tomar cuidado, né? Então eu vou colocar esse cara aqui, bem atrás, né? Esse cara aqui um pouco mais na frente. Beleza? Beleza, ok? Vamos começar. Eu vou ir pausando aqui. Deixa eu selecionar elas. Eu quero que vocês ataquem essa nave aqui primeiro. Beleza? Beleza, né? E eu vou mudar o tipo, o jeito de mirar daqui a pouco. Vocês estão mirando, né? Beleza. É melhor mirado mesmo. Tá bom? Melhor mirado mesmo. Ali onde ele tá, tá bom. Vou dar um pouquinho pra trás aqui. Eu não vejo essa... A gente não vejo essa nave aqui sendo um grande problema. E fora que ele só tem tiro aqui pra esse lado, né? Vou tentar fazer um flip aqui nele. Ver se ele vai deixar. Ver se ele vai deixar. Vira. Perfeito. Virei. Um pouquinho mais perto aqui. Somente chego um pouquinho mais perto. Pegando fogo ali atrás. Isso é ruim. Ah, porque eu virei as costas pro coisa, né? Vou virar isso aqui de volta. Um cara que, em teoria, já deveria ter destruído essa nave. Eu não sei porque que a gente tá sofrendo tanto assim. Ok. Pronto. Esse cara aqui agora tá sem lado, né? Pronto. Caiu. Ela não faz muito mais coisa. Deixa eu andar um pouquinho pra trás aqui, por garantia. Beleza, né? Ok. Você também vira pra cá. Perfeito. Ambos agora eu quero que vocês realmente mirem aqui. Não sei se eu vou ter tiro suficiente pra fazer isso. A gente vai tentar fazer isso. Esse cara aqui tá sofrendo. Como é que você tá? Você tá bem? Você tem munição? Tem bem mais munição. Health. Pessoas. Tem carvão. É. Por enquanto tá tranquilo, né? Beleza. Vamos... Deixa eu trazer os dois uma vez pra lá, vai. Não quero que eles fiquem atirando de longe assim, não. Porque senão a gente não vai conseguir derrubar esses caras, galera. Vem pra cá. Ok. Vem. Tem alguma coisa ali. Oh, Deus. Explodiu a parte de trás aqui. That's not good. Repairs needed. Ah, tô ligado. Tá precisando mesmo. Bom, em teoria, né? Eu deveria ser capaz de derrubar um desse cara, né? Um desse cara eu deveria ser capaz de derrubar. Deixa eu ver se esse cara... Ele cabe aqui do outro lado? Não cabe, né? Você, cara. Você vem pra cá, então. Ah, ele se rendeu. Tá bom. Melhor, né? Melhor. Tá bom. Então, ganhamos aqui. Aqui, galera, eu vou tentar pegar devagarzinho, tá? Geralmente eu faço... O outro esquema, né? O brutal takeover. Isso aqui vai ser gentil mesmo, tá? Deixa essa coisa acontecer aqui de forma gentil pra gente capturar isso aqui, tá bom? Então, agora a gente tá com atividade de espião aqui de novo. Vamos ver a cidade. Ele tá com uma nave de novo. Já fez mais uma nave e tá com os dois negócios ali. Esse lugar aqui é um pouquinho mais difícil de pegar, né? Por enquanto a gente tá tranquilo. Já é uma guerra frutífera pra gente, né? Como é que tá aqui? Aqui tem um pouquinho de unrest, mas com esse cara ficando aí, eu acho que o unrest vai diminuir, tá bom? Vamos tomar isso aqui. E, eventualmente, depois que a gente tomar, a gente vai fortalecer os negócios aí. Esse cara tá oferecendo um tratado de paz. Deixa eu dar uma olhada no que que tá rolando. Eu vou ser debardum? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Ancela, sorry. Não faz sentido. Eu vou tentar anexar esse cara aqui de uma vez por todas, né? A gente veio pra guerra, vamos anexar esse cara. Deixa eu pausar aqui, galera. Vamos nas defensas desse cara, né? Tá, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é, de fato, reparar essa nave. Porque eu não consigo te reparar aqui, né? Eu só consigo reparar ele na cidade. Deixa eu ver quanto de supply que ele tem. 27. Ele consegue vir pra cá? Consegue, né? Consegue, sim. Então vai pra lá, só você. Então vai. Vai pra lá. Beleza? Essas duas naves ficaram aqui, ó. Perfeito, ok. Tô mandando esse cara pra cá pra reparar, tá, galera? E aqui nas defesas, né? Vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Deixa eu, primeiramente, eu mover esse cara. Mover ele mais pra trás possível, né? Justamente pra naves grandes não caberem aqui atrás. Vamos refitar esse cara de novo, né? Armadura. Brick. Não tem por que eu não deixar esse cara aqui com Brick. Prontinho, galera. Aqui, ó. Pronto. Coloquei aqui. Refita. Isso aqui vai... What? Tô ganhando dinheiro? Isso não faz sentido. Nos módulos aqui, deixa eu tirar esse negócio aqui, né? A gente quer colocar o módulo de Steel. Steel. Pronto, ok. Bem melhor, né? Agora a gente... Ah, não. Eu tô ganhando dinheiro pra refitar isso aqui. Não faz muito sentido. Sinceramente, não faz muito sentido. A não ser que esse cara tivesse com alguma armadura que eu não tivesse visto. Mas ok. Então, deixa eu refitar aí, né? Tá refitando. Refitou. Beleza. A gente tá fazendo grana. Eu vou rejeitar isso aqui. Quem tá mandando isso aqui? Ah, Vombai. Quem é você? É esse cara aqui, né? Ele tá com medo de mim. Na real... Tá bom. Eu aceito... Peraí, cancela. Vamos editar isso aqui. Tá bom? Mais seis. Poderia fazer um pacto de defesa. Talvez até uma aliança. Não seria uma ideia, né? O problema é que esse cara vai querer atacar e tal. Vai ser meio meh. Poderia tentar fazer um tratato de comércio com ele. Receber uma grana. Certo? Tratato de comércio. Receber uma grana. E... Não agressão. Parece uma boa ideia. Parece uma boa ideia. Faz aí. Beleza? Ganhamos uma grana, né? Muito bom. Como é que tá a defesa aqui? Tá tranquilo, né? Deixa eu fazer o seguinte, galera. Aqui eu vou colocar uma garrison justamente pra diminuir essa unrest. Uma unrest aqui tá em 17, tá vendo? Então aqui eu acho que faz sentido construir uma garrison. Bem como nesse lugar aqui, que eu já tenho um bônus aqui pra research, tá vendo? Eu vou construir a Field Station. Por quê? A Field Station também vai me ajudar a pesquisar mais rápido, beleza? Eu acabei esquecendo de reparar você, né? Eu quero reparar você. Pronto, ok. Preparado com sucesso. Legal. Ele tá sem supply ainda, então faz mais supply aí. Seria interessante construir mais uma nave de supply? Talvez, galera. Talvez fosse interessante. Quer saber? Eu vou construir sim. Constrói uma nave de supply. Pra ficar junto com essa frota aqui. Legal. A gente vai gastar um pouco mais de dinheiro aqui, mas acho que tá ok. Né? Você já construiu a garrison? Já. Então, constrói o mercado agora. Aqui também eu gostaria de construir um mercado pra gente fazer mais grana, tá? Bem importante esse mercado aí pra gente. Pra manter a grana que a gente tá fazendo. A nave de supply tá pronta? Tá pronta. A gente tem supply o suficiente. Vem pra cá. Deixa eu dar uma olhada nessa cidade aqui, como é que ela tá. Só com aquilo ali. E com esses caras, né? Eu queria ver que tipo de armadura que é essa aqui. Porque parece que eles mudaram. Parece que não é armadura normal mais não, galera. Que pode ser um problema pra mim. Não sei se a gente consegue derrubar aquilo ali, não. Tá bom? Vamos juntar minhas naves ali. Talvez eu devesse fazer mais uma nave. I don't know. Talvez, galera. Olha, é só tirar o cara de lá e a gente já tá perdendo dinheiro, tá vendo? Tá bom. Pesquisa completa, né? Vamos selecionar a próxima pesquisa aqui. Deixa eu ver o que a gente quer fazer. Galera, tem alguns bônus muito bons aqui, tá? Mas nesse momento, o que eu vou fazer é isso aqui, ó. 5% de town and city income, tá vendo? Acho que isso aqui é uma boa ideia pra gente. A gente tá precisando de grana, então deixa isso aí acontecer, tá bom? Legal. Eu preciso construir mais uma nave. Não vai ter gente. Mas primeiro eu preciso de grana, tá? Eu vou deixar o tempo passar aqui um pouquinho. Deixa o tempo passar aqui um pouquinho. Nossa frota já tá aqui, né? Deixa eu só olhar esse cara aqui. Viu o city. Como é que tá? Tranquilo, né? Ok. Eu poderia também começar a fazer CIS naquele lugar. Não seria uma ideia, né? Não seria uma ideia. Mas o fato é, eu preciso muito, né? Muito. Ah, tem uma large shipyard. Sério? Mais unrest em Wakanda? Meu Deus. 18 unrest. Losta feia. Tá. Eu adoraria construir mais um aminotauro. Consigo? Não, ainda não. 960. Ah, galera. Pera aí. Na real. Vou fazer diferente. Eu tenho que refitar esse cara. Eu tenho que refitar principalmente aminotauro. Eu vou construir uma design ship. Deixa eu abrir aqui. Open design. Deixa eu abrir aqui aminotauro. Abrir aminotauro. Beleza. O que eu quero fazer é mudar aqui, ó. Reinforced armor. Tá vendo? Principalmente nessa parte aqui dos canhões. Tá vendo, galera? Parte dos canhões vão ganhar a armadura reforçada. Beleza. Aqui também, né? Deixa eu só me lembrar aqui. Aqui. Acho que até aqui. Certo? Exato. E aqui, ó. Certo? Perfeito. Aqui é um negócio de água. Não preciso proteger tanto assim. E acho que é você. Repair bay, não. Você é bridge. Perfeito. 1, 2, 3. Pronto. Agora sim, né? É munição. Munição também eu tenho que proteger. E aqui também é munição, né? Meu Deus. Protegi o negócio inteiro. Certo? Certo. Deixa eu ver aqui. Ela ficou praticamente inteira desse jeito, né? Isso aqui é muito mais pesado. Isso aqui pesa 12. Isso aqui pesa quanto? 50. Uau. Então o lift disso aqui ficou bem menor, né? Só que ela aguenta muito mais porrada agora, tá, galera? Essa coisa aqui, ela aguenta muito mais porrada agora. O que eu quero fazer? Eu quero salvar esse design. Isso aqui vai ser a... Armored Minotaur, Minotaur Armored, tá? Vamos salvar aí. Eu preciso de 1116 pra construir ela. Vamos esperar um pouquinho, tá? Eu quero exatamente uma nave daquela pra justamente tankar aqui pra gente, né? Se ela servir como tanque aqui, a gente vai conseguir derrubar aquilo ali com uma certa facilidade, né? Eu poderia simplesmente refitar essa nave aqui? Poderia, tá? Poderia simplesmente refitar essa aqui, que eu já tenho uma. Eu refitava ela e tranquilo, mas na verdade eu acho que eu vou querer duas, até porque nós vamos ter mais poder de fogo, né? Ok, então 1.200, a gente já tem a grana ali. Vamos construir ela. Minotaur Armored, constrói, beleza. Perfeito, é isso mesmo que eu quero. Deixa essa nave ser feita aí. Infelizmente é uma nave que provavelmente vai ter um custo de manutenção bem alto, um custo 18, né, de manutenção. Deixa eu pegar toda essa frota aqui, nesse momento. Vamos fazer Cid aqui. Beleza. Você, cara, eu não tinha construído uma outra nave supply? Cadê ela? Eu tinha quase certeza que a gente tinha feito uma nave supply. Quase certeza. Esperar aqui um pouquinho mais de supply pra gente conseguir vir pra cá. Pronto, vai lá. Deixa eles se juntarem ali. A minha frota. Pronto. Juntando a minha frota, galera, eu acho que a gente consegue derrubar esses caras agora, tá bom? Só que, vou fazer isso no próximo episódio, tá? No próximo episódio a gente vai testar aqui a nossa nova Minotauro, né? Vamos ver se ela vai tancar bem da maneira que a gente tá esperando. E vamos ver se a gente consegue derrubar o Brasil, tá bom? Vou encerrar esse episódio por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça de deixar aquele like, deixar nos comentários pedindo mais episódios. Vai ser um prazer trazer mais uma jogatina aqui pra vocês, tá bom? Abraço do ar e até mais. Tchau, tchau.